Olá, eu sou o Lênerson Polonini, eu sou diretor de teatro. Eu quero convidar você a estar conosco aqui no curso Laboratório Performativo na Escola Nacional de Teatro. O intuito do curso é investigar as fronteiras entre a performance e o teatro, através de laboratórios coletivos. Mais informações sobre o curso, que começa em março, você encontra no site da Escola Nacional de Teatro. Obrigado.